Música Bem-vindos ao Máxico do Pré-Special No programa de hoje eu quero falar sobre o 3 encadernados da DC Que foram lançados nos últimos meses e chegou faz pouco tempo aqui em casa Eu tô falando da Supergirl, o Flash, Supergirl infectada O Flash, o volume 13, que se chama, que não tem nome, Reino dos Vilões E a Liga da Justiça Odisseia, o volume 3, que se chama Dark Side E Todos eles participam do Ano dos Vilões E esse é um dos maiores problemas de todos os 3 encadernados Bem, começando pelo Supergirl, foi a revista que eu mais gostei Dessas que eu vou falar hoje Ela tem as edições 36 a 42 e o segundo número da anual São 3 roteiristas que participam aqui dentro Mas embora sejam 3 pessoas diferentes Elas conseguem trazer uma unidade para as histórias Mesmo sendo, editorialmente, não tendo unidade nenhuma Então tem que bater palma para esses 3 roteiristas O Mark Andreico, Jody Hauser e o Robert Venditti E bem, essas edições são as últimas da série, desse volume De Supergirl, que ainda não foi relançado nos Estados Unidos Mas a última edição, para vocês terem ideia Ela foi lançada no mês de... Aqui, Supergirl 42 de agosto de 2020 Ou seja, tem uns 6 meses que foi lançado E de lá para cá, Supergirl ainda não tem nenhum título novo Aqui estão as últimas edições Mas enfim, o que a gente tem nesse encadernado? A gente tem a Supergirl enfrentando vários problemas Que estavam acontecendo nesse ano dos vilões E justamente por isso A gente não tem necessariamente nenhum arco se finalizando Ela está sempre orbitando as grandes sagas que não são sagas No último ano, a DC criou essa ideia do ano dos vilões Onde tudo se passava... O Lex Luthor oferecia para grandes vilões Tipo a Vingança do Submundo nos anos 90 Vendia os vilões e heróis, vendiam a alma para o Neo Naquele caso aqui, vendia a alma para o Lex Luthor Porque ele tinha um grande plano mirabolante Esse grande plano, ele é desenvolvido na mensal da Liga da Justiça Mas acabava resvalando em todas as outras revistas Pelo menos, editorialmente, existia essa indicação Algumas revistas, alguns títulos, eles foram mais a fundo nisso Outros foram menos E Supergirl, ele estava meio que pisando em ovos Não sabia muito para onde ir Estava com troca de roteiristas Então, eles foram... Os roteiristas, eles resolveram embarcar Nas coisas que estavam acontecendo nesse universo Então, logo depois, a Supergirl voltar Da sua passagem no espaço, né? Do seu arco no espaço, que foi bem legal Enfrentando o destruidor de Krypton E criando, tipo, uma federação intergaláctica Junto com o sobrinho dela, né? O filho do Clark, o próprio Clark e outros personagens Quando ela volta para a Terra Ela encontra National City National City Numa situação meio complexa A Terra está numa situação complexa Porque todas as organizações criminosas e não criminosas Organizações de espionagem e tal Elas foram destruídas pela investida da Leviatã E a Leviatã está atrás da Supergirl Então, a gente vai acompanhar, nas duas primeiras histórias Essa caça da Leviatã E tem umas imagens bastante impactantes Sobre algumas pessoas que talvez tenham morrido Nessa investida da Leviatã O problema é que a história se apresenta com o Leviatã Tem de pano de fundo o Brainiac sendo recriado Ele invade a Fortaleza da Solidão Começa a roubar a tecnologia Para voltar a ser uma entidade própria E não essa criatura, o Brainiac Como ele é chamado Mas antes que o lance do Leviatã seja resolvido Começa o caos do Batman que ri Infectando todo mundo O céu começa a brigar no mundo inteiro Um neon com a imagem lá da Liga do Mal Do Lex Luthor Olha aqui um pouco da passagem do Leviatã E o Leviatã é deixado completamente de lado Não sei se foi resolvido, se não foi resolvido Ainda tenho que ler as histórias do Superman Que é bem focado no arco Principalmente em Action Comics Então, está meio solto Na verdade, está completamente solto É um arco que não precisava estar na Supergirl A Supergirl podia participar do evento Mas naquele evento Não na mensal dela Porque foi jogada aqui Ela foi jogada Da mesma forma que foi jogada Ela foi retirada para enfrentar Esses grandes vilões do universo Do universo do metal E aqui a Supergirl já está infectada Só que ela não vai funcionar Da mesma forma que os outros heróis infectados Porque ela participa Mas não participa das histórias lá do Superman e Batman Que eu também ainda não li Porque ainda não chegou o último número aqui em casa E aí vem um grande arco dessa briga Da cara tentando controlar os seus A sua necessidade de matar geral Basicamente, né? Matar geral E outros personagens interagindo com ela Até que as coisas são resolvidas Em outro lugar E beleza Bola pra frente Vamos pro próximo arco E o próximo arco E o próximo arco na verdade é um arco final De as duas últimas edições Que é a edição 41 e 42 Inclusive essa daqui Essas duas edições são colorizadas pela Chris Petter Que é brasileira e já fez várias coisas Ela é uma quadrinista muito bacana Vale a pena procurar os vídeos Os vídeos que ela faz com o irmão dela no YouTube Ela tem uma arte muito legal Tanto em cores quanto em desenho Mas aqui no caso são as cores Inclusive já ganhou o Eisner com alguns trabalhos nos Estados Unidos Mas enfim, esse arco Em duas partes que vai decretar o final da revista Ele é só pra mostrar a Supergirl Sofrendo as consequências Tanto psicológicas quanto o governo dos Estados Unidos Indo atrás dela E é isso Os arcos Essas várias edições Elas são problemáticas editorialmente Eu acredito que tem vindo do editorial Pra que Supergirl participasse Desses vários eventos na mensal Mas eles não se... Eles não tem ligação A única ligação que tem São os roteiristas Que por um milagre Eles conseguiram amarrar De uma forma bastante satisfatória Vale a pena comprar o encadernado? Custa R$36,90 Sem pegar em preço promocional? Dificilmente Assim, apenas se você gosta muito desse universo do Superman O universo expandido do Superman, né? Com a Supergirl E outros personagens Eu gosto bastante dela Desde o Renascimento Eu tô acompanhando e gosto da personagem Então pra mim valeu Eu me diverti Mas é um encadernado grande demais E que no fim não trouxe nenhuma história Trouxe várias páginas Dos roteiristas sambando Pra conseguir fazer alguma coisa com sentido Fizeram Tem uma pegada de aventura E ação interessante Mas questão de roteiro Ele acaba sendo fraco Por causa dessas necessidades de amar Mas essa é a melhor história das que eu vou falar hoje Porque a gente vai pra Flash Do Joshua Williamson Que aqui a gente tem as edições 82 e 87 Mais uma ediçãozinha do Rebirth Holiday Special Que é a edição de Natal E aí só uma historinha daquelas de Natal Que foi publicada na revista E aqui a gente tem uma história ligada aos anos dos vilões O Flash ele tá capengando em questão dos roteiros Desde o início do Renascimento Trazendo potencial mal aproveitado a 87 edições E a Panini Ela tem um grande papel em cagar em cima do personagem Publicando histórias importantes pro núcleo dele Encadernados de capa dura Que quem acompanha uma revista Não vai necessariamente acompanhar outra Forçando que os leitores comprem essas outras Essas outras histórias E eu simplesmente me recusei Enquanto não tiver 50% de desconto Eu não vou comprar essas outras edições E elas são importantes Elas resvalam nessas histórias Esse arco a gente vai acompanhar o Capitão Frio Ganhando mega poderes por causa do Lex Luthor E levando Central City Pra um caos completo Numa Central City pós-apocalíptica Super destruída Completamente tomada pelo gelo E um dos heróis tentando fazer alguma coisa Sem poder nenhum Enquanto o Flash é dado como morto E na verdade ele tá preso Ele foi preso pelo próprio Capitão Frio O Barry acaba sendo solto pela patinadora Irmã do Capitão Frio Que pede ajuda pro Barry Pra trazer alguma noção Pra cabeça do seu irmão Mas são várias coisas complicadas Que tão acontecendo A galeria de vilões Ela vai se voltar contra o Capitão Frio O Capitão Frio que tá dominando Do Central City com um gelo eterno A dominância Como se ele fosse o Cavaleiro de Aquário E ele tem o domínio completo Do zero absoluto O Flash ele tem os seus poderes Ele tá sem poderes Assim como o Kid Flash E a Flash A Flash chinesa A Avery Que tão todos lá Mas eles Na verdade eles tiveram problemas Com a força da aceleração Que ela morreu Mas voltou No retorno Deu uma sobrecarga de poder Que eles não estão conseguindo controlar E eles tem que reaprender A controlar os poderes Pra enfrentar o Capitão Frio Enfim Todas as coisas que acontecem Nesse arco Que foram Entre as edições 82 e 87 Eles mostram um potencial Bem interessante De mundo pós-apocalíptico De realidade alternativa Ou mesmo de realidade atual Mas que precisava de tempo Ela é muito rápida Com o perdão do trocadilho Do próprio Flash Mas ela é rápida Além da conta E isso atrapalha muito O desenvolvimento Tudo acontece de forma Tão atropelada Que a gente não consegue Sentir Que os problemas Estão realmente acontecendo Sentir o perigo Daquelas coisas Inclusive o final Que de repente A Central City Completamente Destruída Ela é revertida Como se nada Tivesse acontecido Até a interação Dos personagens Do Barry Com o Capitão Frio Que está numa situação De atrito Intensa O Capitão Frio Ele que nunca tinha Matado pessoas Agora Ele é um vilão comum Que mata Sem a sangue frio Literalmente Ele no final Da história Nas cenas extras Quase Ele meio que Volta com a personalidade Que ele tinha antes E o que mais me incomoda É a morte De um personagem Que ele pode ser secundário No arco Ou no próprio Para o próprio Flash Mas ele tem Uma importância Ele deveria ter Um impacto maior Ele deveria ter Algum impacto Mas a história É tão atropelada Que ele não tem Impacto nenhum Isso Putz É muito ruim Então Flash Volume 13 Está numa Um desespero Nossa É incrível Eu falo sobre o Flash Eu sempre tenho esperança De ele melhorar E o verme Aqui De quadrinhos Ele está comprando A 13 volumes Com aquela esperança E vendo ela Ser destruída A frangalhos Tem alguns Respiros De esperança Mas no fim O Flash Está numa fase Muito problemática Ótimos plots Ótimas histórias Assim Ideias Para histórias Mas desenvolvimentos Putz Nem sei o que falar Os desenvolvimentos São ruins E são ruins mesmo Enfim E ali a gente vai Para a Liga da Justiça Odisseia Com o Dan Abnett Eu gosto bastante Do Dan Abnett Mas essa Liga da Justiça Odisseia Está meio estranha Ela começa com uma proposta Que era um autor Agora não lembro quem que era As seis primeiras edições Das sete a doze Ela toma um rumo Completamente diferente Com a ressurreição Do Darkseid A criação de três novos deuses Num setor do universo Que é proibido Para todo mundo Que é justamente Onde o Azrael A Coriander E o Ciborgue foram E a Jessica Cruz Ela acabou tendo Que ir atrás Para impedir Que eles entrassem Nesse setor fantasma Acabou fazendo parte De tudo Bem, enfim É um caos total Basicamente é um caos total Para o retorno do Darkseid Esses três heróis Acabam se transformando Em três deuses Em três novos, novos deuses A Jessica Cruz Morre Na última edição E aí Ela retorna Nessa Do lado de fora Desse universo compacto Desse setor do universo Que vai ficar envolto Num tipo de um campo de força Criado pelo próprio Darkseid E esse setor do universo Vira meio que uma nave espacial Enorme Que dispara Para o fim do próprio universo Onde as leis da física Não funcionam direito A Jessica Cruz Que é tirada desse lugar Por outros personagens Completamente E ainda mais bizarros Elas Esse grupo Jéssica Cruz Ela ressuscita Por causa da energia ômega E do anel do lanterna verde Dela Que foi destruído E foi assimilado Pelo próprio corpo E aí As outras criaturas As outras personagens Que ela encontra Nessa nave espacial Que está indo atrás Desse universo Fantasma Eles se unem Para enfrentar o Darkseid Essas seis edições A edição 13 e 18 Vai mostrar A união Desses Desse grupo Inclusive tem O retorno do Orion Entre Entre esses personagens Aparece Reaparece Aqueles novos Novos deuses Que são os heróis Mas eles perderam Completamente a noção De quem eles eram A mente deles Foi completamente tomada Pelo Darkseid Tem outros personagens Uma criatura Que caça Novos deuses E que Aquele gato Que é o lanterna vermelho Que está no grupo também Ele faz uma negociação Com essa criatura A história Ela é Ela é louca Completamente louca É uma história legal É uma história bacana É uma aventura espacial Bem Bem peculiar Eu acho que peculiar É a palavra Não vai agradar Todo mundo Mas ela tem Uma pegada Uma pegada de bizarro Bem interessante Gostei até Não foi a que mais gostei Porque Ela também tem Essa sensação De atropelo Muita coisa acontecendo Ao mesmo tempo Sem o devido desenvolvimento De cada De cada um dos eventos A Jessica Cruz Ela toma Uma liderança Que não condiz Com a própria personagem Meio que Ela acaba Assumindo isso Ou A personagem Assume de uma forma até Que Meio que Não tem muito a ver Com a Jessica Cruz Que a gente conhece Ok A gente pode considerar Um desenvolvimento próprio dela Mas meio que Falta partes Para esse desenvolvimento Ser mais natural Ainda assim É uma história divertida Eu estou gostando Da Odisseia Da Liga da Justiça Odisseia Tem mais um arco Acredito que no próximo arco Encerra De vez Essa Essa fase Da Liga da Justiça Embora fala Que é do Zono dos Vilões Tem uma passagem aqui Mas ela é completamente Ignorável Porque Não faz a menor diferença Já que essa Liga da Justiça Está do outro lado Do universo Enfim Essas foram as edições Que eu queria comentar hoje Flash Liga da Justiça Odisseia E Supergirl Como eu disse Foram três encadernados Que fazem parte Do ano dos vilões Porém Elas não são Elas não fazem O papel principal No ano dos vilões Então Isso Prejudicou bastante Todas as três Alguns roteiristas Souberam trabalhar melhor Outros não souberam E é justamente Nessa balança Que a gente acaba Elegendo Melhores ou piores No meu caso Para mim Supergirl Foi a melhor revista Que eu falei hoje A melhor revista Que eu li Seguida da Liga da Justiça E terminando com Flash Que não entra entre os melhores Definitivamente Mas tudo isso Muito na verdade É por causa Dessa necessidade editorial De encaixar Numa saga Que nem é saga E aqui a gente Vem mais um problema Quando a gente tem sagas Na Marvel Na DC Elas tem seus taíns Elas interferem Nas revistas mensais Mas existe um norte Existe para onde mirar Nesse caso Não existia nem esse norte A gente pode trabalhar Ou tratar Que a Liga da Justiça Mensal da Liga da Justiça Que foram em 12 partes Eu ainda não li Que falta o último número Para chegar aqui em casa Eles eram carro-chefe Mas Mesmo assim Não faz Não faz tanto sentido Não funciona tão bem Enfim É isso Que aconteceu Esse ano De 2019 Barra 2020 Para DC Por causa dos vilões Que tinham um potencial Bem interessante Ele foi no fim Uma lambança só E me desagradou Bastante Mas é isso Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assine o canal Assine o shop Do preço no Facebook Me sigam no Instagram No arroba o preço Gaudi Me sigam no Instagram Também no Fortaleza Quântica Fortaleza Quântica Que é um podcast Que eu faço com dois amigos meus O Rafael e o Lucas A gente discute temas De forma mais aprofundada Seja dos quadrinhos Ou não necessariamente Apenas dos quadrinhos Entra lá Tem o link aqui do Spotify E de outros agregadores Compre pelo link da Amazon Tem o link da Amazon aqui embaixo Qualquer compra no canal Qualquer compra pelo link Vai ajudar bastante o canal Todos esses Estavam na Amazon Comprei até pela Amazon Então acabei Conseguindo uns descontos Mais bacanas Mas principalmente Porque tem Entra no Ou foi pré Pré Black Friday Mas enfim Não importa Sempre tem algum desconto Também tem o site da Panini A Panini está mantendo Uma política de desconto Constante De pelo menos De 15 a 30% E que vale bastante a pena Acaba Não compensando Mas pelo menos Saindo mais barato Do que comprar em banca Esse encadernado Por exemplo Da Supergirl Que saiu R$36,90 Acredito Se saísse agora Em 2021 Ia ser mais de R$40 Ia ficar mais Complicado ainda Bem enfim Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau